Qual que é o jeito menos difícil, porque não é tão fácil, né, emigrar para os Estados Unidos? Qual que é desses vistos que você acha que é o menos difícil? Sem dúvida nenhuma, o menos difícil é sempre o mais caro, que é o EB-5. A pessoa faz um investimento num centro regional ou num negócio dela mesmo. Se for num centro regional, é 800 mil dólares. Se for num negócio dela mesmo, é 1 milhão e 50. Gera 10 vagas de emprego, está resolvido o problema dela. O mais fácil de todos é investir 800 mil num centro regional, que é aprovado pelo governo, e ele faz esse investimento, senta em casa e espera o brincar de chegar. É o jeito mais fácil. É o mais barato? Não, com certeza não é. É o mais caro e também não é o mais adequado para algumas pessoas. Eu costumo dizer, às vezes você quer ir pelo mais fácil, mas o mais fácil talvez não seja o mais caro, talvez seja o mais simples. E adequar isso cabe a um advogado de migração, conversar com a pessoa, traçar o perfil, qual é a melhor estrutura e aí sim designar qual é o melhor visto para ela.